Olá meus amores, vem trazer para vocês uma atualização nova do Alisab, para atualizar o papel de parede, agora tem vários tipos de atualização, tem aqui para você poder escolher um papel de parede para cada conversa, antigamente você escolhia um papel de parede e para todas as conversas do Alisab era o mesmo papel de parede, agora não, agora você pode mudar, para cada conversa você pode escolher um papel de parede e tem aqui essa função nova, a luminosidade, você pode escurecer ou clarear, aqui você clareia e aqui você escurece, entendeu? Essa atualização não tinha, essa função aqui não tinha, apareceu agora com essa nova atualização, aí aqui para mudar, aí você vem aqui em mudar e tem os temas escuros, né? São vários temas escuros, eu prefiro temas escuros, aí aqui tem os temas claros, né? Tem vários temas claros também, bonito, isso aqui tudo com essa atualização de 2020, eu acho, que essa nova atualização foi em 2020, tem as cores sólidas, né? E aqui tem as minhas fotos, se você tiver a sua foto, né? Aí você pode botar, qualquer foto que você tiver na sua galeria, você pode botar, aí aqui você volta, né? E para cada conversa você pode botar uma, você pode botar um papel de parede novo, é só vir aqui, ó, clicar nos três pontinhos, né? Aí botar em papel de parede, né? E aqui você pode mudar, ou qual você quiser, eu normalmente escolho os temas escuros, eu escolhi esse aqui, aí aqui, ó, você define, ó, aí aqui você regula a luminosidade, né? Nessa função nova agora. Vou botar mais escuro, mais escuro um pouco, porque aí o tema, quanto mais escuro for o tema, mais economiza a bateria do seu celular, por isso que eu estou trocando, a maioria dos meus aplicativos eu boto por tema escuro. E aí volta, cada conversa, você pode escolher um tema e botar, tá vendo? Aqui tem um tema, aí aqui já abri outro tema, né? E essa é a nova função. Gostaram? Deixa o joinha, se inscreva aí no canal, compartilha, deixa aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!